Kit Harington deixou escapar sem querer que teremos Jon Snow na temporada 8 Fala Galassar, beleza? Aqui é o Cal para dizer as notícias de Game of Thrones dos últimos dias Antes de tudo, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos Dá um like no vídeo se você já curtiu e se inscrever no meu outro canal youtube.com.br Me seguir nas redes sociais, está tudo aqui na descrição Para começar, vamos falar sobre as graphic novels de Game of Thrones, aliás, sobre Crônicas de Gelo e Fogo Para quem não sabe, Crônicas de Gelo e Fogo tem uma graphic novel muito legal e muito mais próxima dos livros do que a própria série E os novos volumes serão lançados no meio de 2017 Com previsão de lançamento para o dia 4 de julho, bem próximo da estreia da nova temporada Sendo que a capa do primeiro volume de A Fúria dos Reis foi divulgada pela artista Magali Villeneuve nesses últimos dias Foi divulgado também nos últimos dias o script do roteiro da morte do Stannis A cena que acabou indo ao ar não tem nenhuma conversa, só tem a Brienne chegando, dando uma olhada para ele E a gente tem a noção de que ela decepou a cabeça dele Nesse script nós temos uma pequena conversa onde a Brienne dá uma lição de moral no Sr. Stannis Baratheon Para quem quiser ter acesso a esse roteiro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Nicolaj Costa-Waldau ou Jaime Lannister quase soltou um spoiler falando sobre o Jaime e a Cersei Onde ele disse que parece que a Cersei não está bem só interessada no Jaime na sétima temporada Mas aí ele parou de falar, dizendo que ele provavelmente perderia a mão por isso Ele também falou um pouco mais sobre a relação do Jaime com a Brienne e do Jaime com a Cersei Que ele acredita que ele não sabe se o Jaime gosta realmente da Cersei Já que ele vê isso mais como um relacionamento de dependência Já que os dois são amantes desde os 15 ou 14 anos E o Jaime nunca se permitiu a ter outro relacionamento a não ser o com a irmã O que já foi muito diferente com a Cersei Já o Kit Harington falando sobre Jon Snow Falou que ama muito personagem, que não sabe o que vai acontecer no final de Game of Thrones Que por um lado é muito bom não ter mais os livros para que ninguém saiba o futuro de cada personagem Que ele se apegoa muito a Jon Snow E detalhe, que está muito feliz e ansioso para começar a filmar a temporada 8 Ou seja, assim como Sophie Turner, que também confirmou Sansa na oitava temporada Jon Snow estará lá Para encerrar, uma notícia que me deixa muito feliz Um jogo de Crônicas de Gelo e Fogo está sendo lançado Aliás, mais um jogo de board game está sendo lançado Mas este é muito especial porque um dos produtores deste jogo é o Stark Aquele mesmo que participa ou participava comigo aqui no canal na Resenha dos Tronos O Guilherme Goulart é um dos fundadores do Novo Nerd junto comigo E eu fico muito feliz, é muita satisfação dar essa notícia para vocês Saber que alguém que está envolvido com este projeto e com outro projeto que eu tenho Está colocando para produzir um jogo sobre a série que a gente tanto ama E já que eu falei do Stark, antes que me perguntem como é que continua a Resenha dos Tronos Gente, a gente não sabe ainda justamente porque o Guilherme está com muito serviço Com a produção de board games nessa empresa que está produzindo o jogo de Crônicas de Gelo e Fogo Sim, nós iremos tentar fazer as resenhas da sexta temporada que a gente não fez e da sétima Mas não posso prometer nada ainda Tenham paciência Essas foram as notícias dos últimos dias E aí, qual que você gostou mais? Deixa seu comentário aqui e vamos discutir Como sempre, agradeço sua paciência, sua audiência A gente se vê no próximo vídeo Valeu, Calassar!